Mano, eu sei que é um conteúdo diferente, que eu não trago outros jogos aqui nesse canal, né, mas vazou as skins Jujutsu do North Kings, pra quem não sabe o North Kings é um outro MOBA mobile, na mesma pegada que o ML, é meio que concorrente, né, e lá tá pra lançar as skins Jujutsu, né, e tem no ML também, tem em outros jogos. A gente vai tá vendo aí pra ter uma comparação de nível, ficou melhor que a do ML, não ficou? É, hoje a gente vai tá vendo a do Itadori, tá, do Itadori, eu falo Itadori por causa do ML já, meu Deus, enfim, bora ver isso aí, tá? Vazou aqui no canal do Mano Shadow Rock, tá, mano, é um cara que eu acompanho há um tempão, ele sempre faz os bagulhos de rock aí, etc, né, e é isso, mano, e a skin do Itadori veio no Byron, né, eu cheguei a jogar com o Byron já, é que eu tenho um canal secundário, quem não sabe, Shoto 2, que eu postava alguns conteúdos de rock lá, né, enfim, bora ver isso aí. Parece que tá bonito, hein, nossa! Ih, que da hora! Hum, a animação já dá, já quebrou o ML aí já, né? Vamos analisar isso aí, mano. Caralho, rapaziada, dá pra ver que é uma skin do Itadori mesmo, não é Sukuna nem nada, vai ser só o Itadori, o que eu acho legal, e cara, tá bem, tipo assim, mano, a entrada tá bem melhor que o ML, disse que não tem comparação, né, mano, isso aqui, porra, enfim. Bora ver o jogo, ataque básico. O ataque básico tá bem parecido com o do ML, né? Ok, legal. Ó, a primeira dele, tá da hora, hein? Olha quando ativa ali, a tela toda, faz um efeito na tela toda, pô, que da hora. A 2 ficou legal. É bufada? Cara, tem muito efeito. Nossa, Kokusen, né? Mano, tem muito efeito, mano. Muito efeito, velho, eu quero ver o Kokusen bufadão lá. Nossa, o Vermelho tá pica, velho. Caralho, o Vermelho ficou pica, mano. Olha. Ele fala a mesma coisa do ML. É porque eu ia falar ditado, né, mas é engraçado. Tem que gastar no Shindanyu. Cara, eu vou... Mano, é foda, né? Ó, eu vou dar a minha opinião sincera aqui, tá, mano? O quesito efeito tem bem mais efeito que o Itadori do ML. Isso sem discussão. Só que o que ganha hoje pra mim do Itadori do ML é o Sukuna. Tirar o Sukuna não dá, não tem competição. Isso aqui, pô, isso aqui é uma surra. Porque isso aqui é o Itadori bem feito, né? É o Itadori normal. Ó, que da hora. É o Itadori bem feito, né, mano? E tem outro porém que eu vou falar no final. Caralho, que foda. Ai, caralho, o Recalzinho, rapaziada. O Recalzinho de quando ele fica assistindo o bagulhinho lá. Os filmes, né? E o bicho bate nele quando ele... Ele perde o controle, né? Mano, que foda, velho. Mano, enfim. Eu vou deixar a rodada aqui enquanto eu dou a minha opinião. Porque eu fiquei animado com isso aqui, velho. Então, rapaziada. Bom... O que eu achei, cara? Eu achei melhor que o do ML, tá? O personagem tá mais parecido. O formato dele. Porque o Itadori do ML, ele é muito magrão. Tá ligado? Magrão, altão. O do Rock tá mais fielzinho. Tá igual o do Jump Assemble. Que eu também acho que é bem mais... O molde é melhor, tá ligado? A animação de entrada tá bem melhor. Porra. Tem bem mais coisa. Mais cores. Mais... Mais efeito. Tem o Kukusen dele ali vermelho. Aparecendo o efeito e tal. Cara, tá bem melhor. Não tem comparação também. Eu acho as entradas de anime do ML muito ruim, mano. De todas. Da Taikon Titan. Cavaleiro do Zodíaco. Jujutsu. Todas ali são entradas, animações meio toscas, tá ligado? Eu não curto, mano. Essa aqui tá bem melhor, cara. Bem mais HD. Um realismo legal. E, mano. E tratando de Itadori só, mano. Isso aqui tá perfeito, velho. E tem muito efeito. E tem um porém, rapaziada. Essa skin, cara, tem muita chance de vir com uma skin de loja. Porque o Rock, mano. Pra quem não sabe. É... É um evento ou outro que eles fazem um gacha, tá ligado? Que nem veio a collab com o Cavaleiro do Zodíaco. Eles botam um skin na loja, mano. Então você vai lá e paga por um preço fixo. E tem mais. Geralmente é 1500, 1600 fichas, 1300 fichas. Tira em torno desse preço. Aí tem a primeira semana de desconto, que é 1300. Depois vai pra 1600 fichas. E, cara, 1600 fichas é a mesma coisa que 1600 diamantes. Então imagina você gastar 1600 diamantes num preço fixo. Porque você vai na loja e compra. E uma skin de collab, cara. Então é outra parada. Então pra mim, por esse motivo do preço ser muito mais acessível. A skin já vim com um TPzinho. E é um TP foda. Bem melhor que o TP do ML e esse TP do Itadone. A gente nem viu o TP do Gojo, tá? Que vai ter o Gojo também. Vai ser os dois. Gojo e Itadone. É... Então vem tudo isso. Com esse tanto de efeito que tem, mano. Por um preço fixo, mano. Mano, pra mim dá uma surra na do ML. Né? E convenhamos, cara. As skins do Rock já faz tempo que são bem mais acessíveis. E melhor que a do ML, né, mano. Isso não é novidade pra ninguém. Vai ter uma galera que vai falar. Não, meu Deus. Eu acho feio. Mano. Porra, então você tá vivendo no mundo errado. Se você entrar lá no Rock chinês e ver as melhores skins do Rock chinês. Você vai ficar de cara. E são tudo skins que você paga. Na hora ali, pega skin. Não é gasta, tá ligado? Porque você tem que gastar 7, 8k de jima. 400, 300 reais, tá ligado? Enfim, mano. É isso aí, mano. Eu não... É bem difícil trazer conteúdo de outro jogo aqui nesse canal. Mas eu senti que eu deveria trazer até porque... Fazer uma comparação. Eu não tinha visto ainda, vi agora. Curti demais, tá ligado? Comentei o que vocês acharam. Mas vocês podem ter a opinião de vocês, tá ligado? Essa aqui é a minha opinião, né? Vocês podem achar pior. Eu achei melhor. Tipo assim, se fosse pra falar porra tá pior... Seria pelo fato de... Que no ML tem o Sukuna. E o Sukuna do ML agora tá muito bom. Manto branco e tudo mais. Mas, mesmo assim, mano. Eu ainda acho que... Não é equivalente o quesito efeito, tá ligado? E o preço também. Enfim, rapaziada. É isso, mano. Deixa esse comentário, tá? Deixa o likezão. Vou ficando por aqui. Fezinha e... Falou! E aí, gente.